Pronto aí pessoal, estou em silêncio, virado à frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje é um cenário de um filósofo italiano que veio ali no século 16, de 1548 a 1600, o famoso Giordano Bruno. Ele é um dos defensores da teoria heliocêntrica. Você sabe o que é o heliocentrismo? Não. Não sabe? Helio em grego é o deus do sol. O heliocentrismo defende que o sol é o centro do universo. Para Giordano Bruno, o sol não é o centro do universo, é centro do sistema solar. Porque existem infinitos sóis. É uma teoria aí que já vai totalmente contra a perspectiva geocêntrica da Bíblia e Ptolomaica Antiga. Então aqui está se contrapondo ao geocentrismo. Centrismo vem de centro, né? Géo em grego é a deusa Gaia, a deusa da Terra. Esse aqui era defendido por Aristóteles, Ptolomeu e pela Bíblia, né? Por conta dessas e de outras teorias defendidas por Giordano Bruno, ele acabou sendo condenado à morte na fogueira pela Igreja Católica. Ele foi aí um astrônomo estudioso do céu, um defensor que existia em infinitos sóis, inclusive existia diversos planetas similares, parecidos com o nosso, com vida inclusive inteligente. Então ele defendia até a existência de seres extraterrestres. Tudo isso era inconcebível, inadmissível para a Igreja, porque a Igreja se orientava pela Bíblia, e na Bíblia Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou, e a Terra está no centro do Universo, e é o Sol que gira em torno da Terra, e tudo foi criado em função do ser humano, que é o objeto ou a criação máxima de Deus. Então o ser humano seria o centro do Universo, a Terra também. E tudo que Deus criou foi para os homens, os seres humanos. Então ao defender essas ideias ele começou a se confrontar com a Igreja, a Igreja começou a ver nele uma ameaça, e por conta disso ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, e condenado à morte e foi queimado vivo em praça pública. Ele foi influenciado por Nicolau Osboncus e pelo Corpus Hermético. O que era o Corpus Hermético? Era um conjunto de escritos, de tratados de ocultismo. Eles acreditavam que o deus egípcio Tote, o deus da verdade, o deus grego Hermes, tinham transmitido a um profeta chamado Hermes Trimegisto, todo o conhecimento universal. Ou seja, o conhecimento do cosmos, do Universo. E aí essas ideias, essas teorias de ocultismo, uma espécie de religiosidade ou misticismo ali, acabou influenciando muito o início da modernidade. Eles acreditavam que esses escritos eram mais antigos que a Bíblia, mais antigos que a filosofia grega. Mas na verdade, depois de estudos científicos, chegou-se à conclusão de que o Corpus Hermético surgiu mais ou menos ali na mesma época que o Cristianismo, que Jesus Cristo. Então foi escrito mais ou menos nesse mesmo período. Mas só aqui dizendo que essas ideias eram muito mais antigas e remetiam aos deuses. quando os deuses criaram o universo e depois esses deuses revelaram a um profeta chamado Hermes Trimegisto todas essas verdades sobre o cosmos. Não que você acreditava na época ele ter existido antes da filosofia grega, da antiga filosofia grega. A filosofia grega tem surgido entre o século VII e VI a.C. Então de Van Cus, ele adotou a ideia do universo infinito. Então o universo, ele não é finito e não tem a Terra no céu. O universo é infinito. Tem infinitos sóis. Tem infinitos planetas semelhantes ao nosso. Com vida inteligente igual ao... Tudo isso era considerado heresia. Um erro de fé que ia contra os dogmas da igreja católica na época. Todo o qual o nosso sistema solar é apenas um entre vários que mantém vida inteligente. Então existem outros planetas com vida inteligente também, segundo o Giordano Bruno. Deus dizia o Giordano Bruno, ele é parte do universo. Isso é aquilo que é chamado de Panteísmo. Teísmo vem do grego de Teo, que é dizer Deus. Em grego é tudo. Ou seja, para Giordano Bruno, tudo é Deus. Deus é o universo. Cada parte do universo então é parte também de Deus. Se o universo é infinito e Deus é infinito, Deus se identifica com o próprio universo. E Deus controla esse universo através de mônadas, ou átomos animados, átomos espirituais. Então Deus não é separado do universo, ele não é transcendente, ele é imanente. Transcendente é a crença cristã, de que Deus criou o universo, mas não se confunde com o universo. Deus é algo muito além do universo para o cristianismo. Já para Giordano Bruno, Deus é o próprio universo, ou seja, ele é imanente, ele não é transcendente, ele não está no além, ele está nas próprias coisas. Portanto nós também somos parte de Deus e somos portanto também seres divinos. Seres humanos, seres inanimados, inclusive até seres inanimados. Como as mesas, as cadeiras, o chão, as pedras, a água, tudo faz parte de Deus. Tudo portanto é Deus também. Então tais ideias aí sem interesse pela astrologia. Na época ainda era astrologia, não era astronomia. Astrologia é a crença em que? Astrologia é o estudo dos astros. E eles estudam os astros, os astrólogos, acreditando que os astros influenciam na nossa vida, na nossa personalidade, na nossa identidade, naquilo que vai acontecer com a gente ao longo da nossa existência. Ele é acreditado também na magia, segundo ele, ao conhecer esse universo divino, nós aprendemos a controlar os fenômenos naturais. Então o conhecimento era uma espécie de magia, uma forma de você controlar e ter domínio sobre os fenômenos naturais. Então tudo isso levou ele a ser condenado por heresia, foi julgado e condenado pela Inquisição e foi queimado na fogueira, queimado vivo em praça pública. Então esse é o pensamento aí de Giordano Bruno. compreenderam? Alguma dúvida aí? É tranquilo? Vamos morar? Então é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.